O que é o Diário do Gaúcho Grosso? Apenas, Indiada Velha! Aqui é Emerson Matos, criador da criatura, o Honório Galdério do blog Diário do Gaúcho Grosso, lembrando hoje de três, sim, três datas muito especiais para nós gaúchos e gaúchas de todas as querências. Hoje, dia 24 de abril, comemoramos o dia do tão amado chimarrão, do tão amado churrasco e também do tão amado e lembrado primeiro CTG do estado do Rio Grande do Sul, sim. Dia 24 de abril, comemoramos o dia do churrasco e o dia do chimarrão, principal símbolo da cultura gaúcha no mundo todo, pois onde tem o churrasco e onde tem o chimarrão sempre vem aquela palavra. Ali é um gaúcho. É ou não é? Com certeza. Assim como a bombagem e outros símbolos que podem nos entregar, sobre a nossa cultura, entregar que ali tem um gaúcho, uma gaúcha, também, hoje, no dia 24 de outubro, lembramos o dia em que Paixão Cortes e o Grupo dos Oito, no ano de 1948, inauguraram o primeiro CTG do mundo. Sim, não é exagero, até porque grandes cidades no mundo todo, hoje, tem um CTG. Não é mais só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Em 1948, Paixão Cortes e o Grupo dos Oitos fundaram o CTG 35, que fica na cidade de Porto Alegre, ali na Avenida Ipiranga, ao lado do Bourbon da Ipiranga ali. Bom, eu posso dizer porque eu me criei ali. Meu avô, minha avó, minha bisavó, moraram ali atrás do CTG 35. Eu sou da época que tinha, em vez do shopping ali do Bourbon da Ipiranga, o pessoal do CTG criava, deixava os cavalos soltos ali, a gente ia brincar ali. Então, eu passei a minha infância, basicamente, ali do lado do CTG 35. Então, eu vi toda, claro, não desde 1948, porque eu nasci bem depois, mas eu peguei aquela parte em que tinha só campo ali, tinha cavalo, criavo ali, e tive uma boa infância ali no Jardim Botânico. Então, também por isso que esse vídeo também é especial para mim, porque lembra, né? Apesar de a minha vida como gaúcho foi no CTG Tiaraju, o CTG 35 também me tem uma boa lembrança. E hoje é o dia que lembramos a inauguração. E, principalmente, o Paixão Cortes, né? Porque é a lenda. Hoje, no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha devemos ao grupo dos oitos, né? Barbosa Lessa, entre outros. Mas, sem dúvida nenhuma, até ao Paixão Cortes, pois, além dele ser o próprio laçador, né? A estátua do laçador ter sido utilizado o molde do corpo, do rosto, enfim, o próprio Paixão Cortes. Inúmeros livros, ele buscou, recordou e nos trouxe a cultura gaúcha como nós conhecemos hoje. Então, um abraço cinchado de Eberson Matos, criador da Honório Galdério, do diário Gaúcho Grosso, um abraço para todo mundo que gosta de marrão, um abraço para todo mundo que gosta de rastro, um abraço para todo mundo que gosta de CTG, um abraço para todo mundo que sabe o que é bom na vida. Um abraço cinchado e até o próximo vídeo em Jadaveia.